Isso é pegada de vaqueiro, pros corações apaixonados Hoje eu sou o seu namorado, meu amor Vem, puta do meu lado, tava te esperando aqui pra dar burro É furo e bom que você passou linda só pra mim Vem te convidar pra ser feliz, me diz que sim, que aí eu vou Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu? Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu? Isso é pegada de vaqueiro, cima da Recife Hoje eu sou o seu namorado, meu amor Vem, puta do meu lado, tava te esperando aqui pra dar burro É furo e bom que você passou linda só pra mim Vem te convidar pra ser feliz, me diz que sim, que aí eu vou Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu? Foi Deus quem desenhou o seu sorriso, seu sorriso chama o meu Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu? Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu? Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu? Eu sou muito mais feliz contigo, o que foi que aconteceu?